Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui a construção do nosso display de sete segmentos, nosso visor de calculadora. Hoje a gente vai construir o nosso primeiro componente, que é o dígito, o dígito da calculadora. A gente já escreveu SVG, não sei se você lembra, deixa eu dividir a tela aqui, que a gente tinha deixado assim semana passada, né? E antes de seguir para o JavaScript aqui, eu reparei que esse troço está meio desproporcional, tem um bocado de espaço aqui, tem um pouco de espaço aqui em cima, aqui dos lados não tem, está vendo? Não sei, isso aqui está estranho, está estranho. Eu vou tentar reduzir aqui as proporções. Vamos fazer conta, acho que é mais fácil aqui fazendo conta, vamos fazer assim, olha só. A menor e a maior proporção aqui, então o menor número é zero, e o maior número é 18 para um lado, e para o outro lado 9. Então 18 por 9, tá legal. Então a gente está indo mais do que precisava aqui, olha só. Se o maior número é 9, não, tem 10. Tem 10, então 10.5 aqui está bom. Agora se aqui o máximo que está indo é 18, né, esse 20.25 ali está desnecessário aqui, a gente podia botar 18.5, acho que eu não vou nem fazer conta, eu vou no olho, porque no final isso vai ser avaliado no olho, né? Se eu dou um olhar para ele para poder saber, tentar botar uns 700 aqui. Aí, para mim está perfeito, está ótimo. Ainda ficou uma proporção boa, está vendo? É 4 por 7, né, quer dizer, se precisar reduzir, multiplicar, aumentar, diminuir o tamanho, fica fácil de... Opa, 400 vai para 200. Fica fácil de acertar a proporção ali, está vendo? Então vai ficar assim, 4 por 7 é a proporção do nosso... do nosso dígito, então vamos lá. 7.seg.digit.js Vou criar um arquivo JS aqui, vou criar uma classe chamada 7.seg.digit que extend extends o elemento HTML, ok? Ela é parecida com o elemento HTML, ela é um elemento HTML, ela tem um construtor, o construtor vai chamar super, desse jeito, ok? E aí o construtor vai fazer this.innerHTML é igual a... E esse nosso SVG aí. Desse jeito. A gente precisa registrar esse cara, então... customElements.define. Então vou definir uma tag chamada 7.seg.digit que aponta para essa classe, desse jeito. Aqui no nosso index HTML, a gente vai colocar... um elemento 7.seg.digit. Vamos tirar esse SVG daqui. Não apareceu nada. Com certeza tem algo errado aqui, né? Tá isso aqui embaixo. SuperKeyword Unexpected Here. O construtor chama super. Por que não é esperado aqui? Onde foi que eu errei? Debug, debug. Às vezes a gente precisa só pensar, né? E aí construtor. Construtor. Será que era só isso? Acontece. Muito bem. Vou tirar essa borda daqui. Essa borda não nos é útil. E aí tá lá. Bom, um display de sete segmentos, ele tem uma nomenclatura usada para os elementos, que é a seguinte. Esse cara aqui é o A, esse é o B, o C, o D, o E e o F. E esse do meio é o G. Se você procurar por seven segments display pinout, você vai ver um monte de imagens apontando isso. aqui os esquemas de eletrônica aí. E... Eu queria dar zoom na imagem aqui, né? Tá lá, ó. Tá vendo? A, B, C, D, E, F e G. Legal. Só que eu não lembro qual é qual aqui. Então, vamos descobrir fazendo assim, olha só. Esse é o A. Então, nesse cara aqui, eu vou colocar uma classe A. Esse é o G. botar ele lá no final. A, B, C, D. Esse é o D. Esse é o F. Esse é o F. Esse é o F. E esse aqui só pode ser o C. que é o único que faltou. Isso aí. Vou criar uma propriedade. Então, a propriedade tem um setter e um getter, né? Você lembra disso? O getter não precisa de parâmetro. Desse jeito. Quando eu construir a tag aqui, o elemento, a gente vai fazer o seguinte. As a puny. E aí O que? Usar. E aí Obrigado. Bom, vou aumentar a ponte aqui para você poder ver o que eu estou fazendo. Então, olha só, eu tenho um D ali, que é um display de sete dígitos, que está com um value zero, d.value igual a três, dois, opa, falei três, digitei dois, e ele seta o atributo como dois, só que além de setar o atributo, ele tem que mudar aqui o display. Então, a gente vai criar aqui um método, é uma propriedade, né, em linguagens funcionais em que funções são objetos como JavaScript ou Python, um método é uma propriedade também, né. E aí, vamos lá, a display vai fazer o seguinte, eu preciso dizer quais segmentos têm que ser ativos para cada dígito. aqui, vamos lá, o zero, um, mais fácil assim, né. Então, para o zero, todos os segmentos têm que estar ativos menos o G, então, ABCDEF. Para o 1, só tem que estar ativos o B e o C. Para o 2, tem que estar todos os segmentos ativos menos o C e o E. A, B, D, F, G, isso aí. Para o 3, tem que estar todos ativos menos o D e o E. Para o 4, tem que estar ativos o B, o C, o E e o F. Para o 5, são todos menos o B e o E. Acho que é isso. Acho que tem alguma coisa errada no 2 aqui, o 2 não é o F, é o E. O 7, o 7 tem que estar ativo A, B e C. O 8 são todos os segmentos. Estou contando certo isso aqui. Estou não, pulei o 6. O 6, então, o 6 é igual ao 8, mas eu desligo o B, isso aí. E o 9 é igual ao 8, mas eu desligo o E. Eu acho que é isso. Então, vamos fazer assim, olha só. Quando alguém chamar display, eu vou pegar os elementos, pegar os elementos todos, eu posso já fazer aqui. Dis. 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 Segment. Dis. Dis. Quag. Selector. For all. Polígono. Então, aqui eu vou ter segmentos. Vamos pegar esse cara para a gente ver. É isso aí, segmentos que é uma lista de nós, está vendo ali? Então, aqui a gente vai fazer assim, olha só. Posso acertar rida na viribílica? Posso. Beleza. Bem facinho de resolver, então. Aqui a gente vai fazer... A gente vai fazer... A gente vai fazer... Tag.style.visibility é igual a... Tag.classname. A string em JavaScript tem um includes? Vamos ver. Tem. Beleza. Pegar de novo o segmento ali. E vamos tentar... Setar um valor. Não aconteceu nada. Aqui, depois de setar o valor... Tem que chamar giz.display. Outra chance para mim. Pego o elemento. Seto o valor. Sumiram todos. Por quê? Agora vamos divulgar. Vamos divulgar. Vamos divulgar. Vamos divulgar. Ah, o classname aqui não é uma string. Ele é uma SVG Animated String, porque a classe pode ser animada. Tentar desse outro jeito aqui. Hum, agora vem um texto. Beleza. Beleza. Então... Vamos ver o que acontece. Aí! Muito bem. Olha só. Vou tirar o console.log. E vamos testar agora. Seria legal rodar display aqui também, na hora que constrói. Então, tá zero, tem que ter ponto velho, mais, mais, um, dois, o três tá errado, hein? O três tá errado, o quatro tá errado, o cinco tá certo, o seis tá certo, o sete tá certo, o oito e o nove. Então faltou acertar... É difícil acertar isso aqui, só olhando assim. O quatro, ah, então olha só, no quatro tá ligado o A, B, C, D, E, e não tá ligado o G. Então, no quatro... Vamos deixar assim, B, C, F, G. E o... E o três? Falta ligar o D e desligar o F. Um, dois, três, beleza, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Se eu botar mais que nove, ele vai dar erro lá, o Pog. Eu podia tratar esse erro aqui, então, mas eu acho que por hoje tá bom, né? Tá ficando bem longo já. Então tá aqui o nosso código, vamos dar uma olhadinha nele de novo, olha só. Eu criei um elemento 7-seg-digit, esse elemento extend o HTML element, ele chama super no começo do construtor, ele seta um atributo value se não existir, eu posso colocar na hora de chamar aqui no meu HTML, posso colocar meu atributo value aqui, assim, e aí ele vai inicializar já com aquele valor, senão ele setaria como zero, o valor default é zero, em seguida ele seta o HTML, olha aqui, coloca lá o SVG com os diversos polígonos, coloquei uma classe para cada segmento ali dentro dos polígonos, ele guarda em segment, diz ponto segment, todos os segmentos e chama display. Na hora que você seta a value, ele também chama display. A função display tem o meu mapa aqui, dizendo qual segmento tem que ser ligado em cada dígito, aí eu pego o dígito que é o valor que tá marcado, e aí pra cada um dos segmentos eu vejo e esse dígito contém a letra que é a classe daquele segmento. Se tiver, eu coloco esse segmento como visible, se não, eu coloco como hidden. E é só isso, tá pronto ali, o meu dígito, tá feito o meu displayzinho, beleza? No próximo vídeo, a gente vai tornar esse display um pouquinho, esse dígito, só o elemento de dígito, um pouquinho melhor, vamos deixar passar pra ele propriedades pra definir a cor do elemento, pra definir a cor da borda, vamos torná-lo mais dinâmico pra gente poder usar depois, beleza? É isso aí, não perde o próximo vídeo, vai ser legal, clica aí no sininho, tá? Você se inscreve no canal, mas só se inscrever não adianta, se você clicar no sininho, aí você recebe notificação, é avisado quando sai o vídeo, beleza? Valeu!